Veja alguns dos melhores momentos do Rally de Castelo Branco segundo o dia de Rally, com o nosso campeão Bernardo Souza e o José Janela. O Bernardo conquistou o segundo lugar na geral. Qual é a significativa? Acorreu bem, o ritmo é bastante um fase. Nós estamos a tentar fazer o nosso melhor, não é fácil, porque... Nós estamos a fazer o nosso final, mas o que mais importante é fazer com o Rally? Vai tentar ainda o segundo lugar? Não. Para já o importante é terminar, ganhar com certeza, com 10 quilómetros, se for possível, chegar ao terceiro lugar, respeito. Obrigada. 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 O que é isso? O que é isso?